Eita porra Mano, por que eu não consegui acertar ele com o golpe na... Ih, você de novo não! Não, você de novo não! Não, não, não! Olha isso, cara! Esse boneco é muito roubado! Não tem o que fazer, cara! Ele é muito forte, mano! Olha isso, cara! Não dá, cara! Esse bicho é muito forte, velho! Caralho, que merda de criatura! Raiva, cara!